Livro de Provérbios, capítulo 4 O conselho da sabedoria Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui para adquirir entendimento Dedique alta estima à sabedoria E ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça E lhe dará de presente uma coroa de esplendor Ouça, meu filho, e aceite o que digo E você terá uma vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria O encaminhei por varedas retas Assim, quando você por elas seguir Não encontrará obstáculos Quando correr, não tropeçará Apegue-se à instrução Não abandone, guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Não siga pela vereda dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o Não passe por ele Afaste-se E não se detenha Pois eles não conseguem dormir Enquanto não fazem o mal Perdem o sono Se não causarem a ruína de alguém Pois eles se alimentam de maldade E se embriagam de violência A vereda do justo É como a luz da alvorada Que brilha cada vez mais Até a plena claridade do dia Mas o caminho dos ímpios É como densas trevas Nem sequer sabem que tropeçam Meu filho Escute o que eu lhe digo Presta atenção às minhas palavras Nunca as pecas de vista Guarda-as no fundo do coração Pois estão vida para quem as encontra E saúde para todo o seu ser Acima de tudo Guarda o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Afaste a sua boca Às palavras perversas Fique longe dos seus lábios A maldade Olhe Sempre para a frente Mantenha o olhar fixo Naquilo que está Diante de si Veja bem por onde anda E os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés da maldade 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 Não se desvie em